Bom dia, bom dia! Nós estamos aqui no streaming de Awe. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, 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 bom um noticiero, uma consideração sempre que eu mencionei como competir contra a gente não está no meio tradicional. Tivemos a considerar, sin embargo, o que está independente de indicar como tem, tendo em consideração o que está no papel e não costa, muito seguro que não está a generar um público, e o público sempre está querendo uma informação verídica, variável, falamos que nós não temos um noticiero, nós temos um show de notícias, gente, eu vi aqui uma explicação de o que está acontecendo, e não está com nossa informação. E hoje, dois vezes está segura que nos streamem, temos que fazer três reais, temos que fazer uma coisa urgente, temos que fazer uma coisa, se mantém, agora é necessário, mas de todas as coisas, nós temos que fazer uma coisa, que está trabalhando. Se você gostar, você pode fazer uma coisa tradicional, sobre isso, embora, você vai seiała com nós, você está livre para você aqui. Mas sempre tem uma coisa de escolha, quando nós estamos com o tutor, para você saber como coisas tradicionales, como se você gostar, você pode fazer uma matéria, porque nós estamos com essa coisa que está reclamada do sistema, mas você pode se acostumar com uma coisa tradicional, não é comum, porque você pode fazer uma coisa de aula aqui pra fazer umaそんな live, e nós podemos até apreender o play button e a gente pode desenvolver a pavos, mas eu espero que a gente faça isso, porque nós acabamos com alguns milhantes, por exemplo, na noite de manhã, então agora nós vamos começar a dar um milhante, nós vamos fazer um milhante, e nós vamos fazer um milhante, e nós vamos fazer um milhante cerca de um dia, com o UAC durante o curso de dia. Nós temos a quarta passada, e nós vamos fazer o nosso streaming de ave, nós vamos fazer o dia 13 de agosto, e nós vamos fazer o dia 13 de agosto, e nós vamos fazer o nosso streaming. Nós vamos fazer um milhante, muito escuridão, mas apenas apenas começamos a sair, e agora nós vamos fazer cinco anos, nós vamos fazer um milhante, mas agora nós vamos fazer um milhante, e agora nós vamos fazer um milhante, até o Ronda Vila sobre o nosso song, e agora nós vamos fazer um milhante das sobrinhas, e agora nós vamos fazer um milhante das sobrinhas, e agora nós vamos fazer o nosso mesmo, então é para-ruz as sobrinhas, e agora nós vamos fazer o Ointre Valente na Folha do país, e nós vamos acontecer promover, o que é o limite que perguntam proato até o入 into scuro, e agora nós vamos fazer um milhante, e todas as vezes a gente vai fazer um milhante, comenda não deve ser uma nossa sin embargo agora que eu estou por gerar uma comida mala de a primeira hora de cavo enviar a hora me com isso a promessar como estava vitário 8 de agora na e pressa acaba prometo e ora é e vende passar rapidamente de informacionamento aumenta a cura se curta relevante para ter nota de não economia mas o nosso show de notícia nosso trabalho resumido notícia maneira um speech favor e sei pois nosso acercamento diferente de totalidade em sonho notícia não mas libertado volta mais columnista outra massa cronista de totalidade mona mara especificamente na regla na andy e cinco regla na andy kika passa dela toma lugar e orla tomou lugar que nasce da nossa as que é um pouco mais flexível um procedimento melhor um hende reclamar iba a facebook o mediano ameste busca mais informacion verídico de sentido de confirmar a informação pero e hende quase remar que está um hende que está atrás de um periodismo e talubi down cost essencial e é coisa essencial que está no vida está o ritmo social no te periodismo tradicional um hende que o da susto de maneira a metá-la assim vem tamarra nem regla na estrito com corran ou radio ou televisão tamarra nem eu vi essa coisa aqui não que está totalmente verídico mas eu vi essa coisa de outra forma e tem mais uma palavra forte também o que me empolgasse na medida tradicional para indicar algo que eu vi essa coisa que passa que realmente está cansado está cansado está trastornado está consumido na teoria eu vou usar certo não é essa palavra duro para é coisa renta nem hende depende de compro de que é coisa que é um costerio mas um radio ou televisão não pode usar esse tipo de expressão aí como não está inscrito com que está não é uma pessoa que está violando regla mas que está disponível e como pode usar por exemplo é uma gente por exemplo mas nós estamos pensando que a gente não tem que ir em viaja então tem que ir em viaja com a gente tem que compreender certo coisa então se não tem que ir para compreender quando eu mencionar uma palavra de lólinha significa que a gente não tem que compreender está ignorando e vai para ir em viaja com a gente que é um costerio 251,100 milhões, eu vou achar aí este mesmo erro Putra, na mesma hora que eu vou explicar então então Tipos ainda tem que ir para moi e se o que a gente está passando no negócio NEW HAVEN vai para drivers do儿 do tempo se você busca, aquele pessoal está jogando na política está長 deını, orer, tiveram eu escuto mais, amarelo, porque, que estão passando, tenham ato de engajaru aqui está passeando throw de grado maior, para desconectar. Me quero acordar, Rael, se surpreendem na 6.082.16, quando eu vou www.reinagio.com, o website da oficina de diferentes serviços, e me quero acordar, nós contamos de banco, nós que vêm, é que pena, quando o aporte de última hora, nós apreciamos isso imensamente, e nós podemos fazer coisa aqui, com boa contribuição, e boa contribuição está uma contribuição livre, e não está marada, nenhuma obrigação, e começa a decidir que vou contribuir ou não. Bamba, é notícia de ave, consta que está sendo estrago de hora aqui de Maita, onde naturalmente está Ernesto, que está sendo uma tormenta tropical, ela é a força, e está Ballega, segundo o cálculo de São Marte, como uma tormenta tropical, amei uma ideia um pouco, ou ainda está relativamente leu, que é na hora aqui de Maita, ela me está na ondouche, em mim, e na época de Iseriba, ou seja, tem uma mangança, tem medo, que está bem toque Iseriba, como força de orcã, e respeito a força de orcã, categoria 1, o momento que quer dizer, a tormenta tropical, é também uma posição, para fazer o pitaio, daio de copiava acero, e daio também, de viento forte, não sabe, com Iseriba tem um novo, porque há problema com inundação, o piavacai, e se dá, provém ter a infraestrutura, a infraestrutura, e acaba é lá, com Irma, nunca não recupera suficientemente, e talvez, tenha cautela, a rotina semata, agora aqui, de 12 discursos nacionais, do primeiro ministério, Luc Marcelina, para que não tenha conta, que a tormenta está vinhendo, meu coelho com Deus, por favor, preparar, semata, se deixar de um estacion diferente, o que o arubo com o Neiro, nós vamos não, há a mira, esse tema aqui, historicamente, é diferente, o que o chão acaba, que não está aqui, com a mistaça, mas sempre está importante, para o vice-público, ter conta com tal e tal coisa, ter conta com tal coisa, para que a raza, tal coisa, guarda com a escola da Serra, guarda com a nossa área, a caminho da com a área, a caminho da com a boa porta, refugiar, eventualmente, se esteja necessário, tudo apunto, não, pois, como se esteja contando com ele. De última informação, que tem que estar com esse sistema, não passa, já tu este, o Sintemarca, na mais ou menos, setenta milha, no curso de Auenote, isso é a induzir, significado, esse centro, de tormenta, que passa em Nang, e acaba, e por meio, efetivamente, na moedade, no curso de dia, e esse é a induzir, o aeropuerto de Sintemarca, para anunciar, oito a baixa, fora o gestor aumenta, fora o gestor aumenta, nenhum vuelo, nenhum vuelo, no Polo, na noite, no, na estúbina, na St. Martin, aeropuerto, a sera, a baixa, a raixa, não diz aqui, e o aeropuerto, possui uma mudança, bastante rigorosa, Então, eu tenho que avisar que está mostrando a direção de uma tempestade ou um mistério. E isso, quando não tem aeropuerto, será. Depois de dias de horário, amanhã é o dia. E o aeropuerto vai abrir até o horário. Outra intervenção está bastante drástica. E tem de ver, entre outras maneiras e informações de aeropuerto de SEMAR, tem de ver com visibilidade da área. Com um sistema de passos, um sistema tem um certo rádio. E esse sistema metapônico, por exemplo, para o serviço meteorológico funciona bom. Ou seja, o serviço meteorológico é um avião boba. Porque hoje em dia, mais companhias tomam risco boba. Outro aspecto importante é que está feito com uma visibilidade. Como se fosse uma pista. Pista morrer. Pou de água. Tem de peligro. Só em 73 segundos. E todas as coisas estão em um dado momento. Não há de fazer aeropuerto. E o aeropuerto não é somente o tráfego avião grande. Porque tem certa capacidade para a bola de tempestade. Mas eu vi um avião chiquito. Com a bola entre isso e os aviões de risco. As a matter of fact. Mas o Awe Mardugaco tem de frente de aviões de companhia. Por exemplo, o Awe Mardugaco tem de estacionar no Monero. E também na Ruba. Não há de fazer aeropuerto. Tem de estacionar turistas. E a tempestade passa na área. Outro aspecto importante é que influência tem para a eleição. Mas é muito importante. Porque já não há uma hora de ter a eleição. Ele está em dezembro de agosto. E já está faltando um par de dias para a eleição. Então, obviamente, a campanha vai seguir. Ele vai seguir a campanha de Awe Cero e de Inundação. Então, um pouco. Talvez esse dia, dependendo do impacto que está por posponar a eleição. É um pouco mais leve. Mas já está em dezembro de agosto. E depois está em dezembro de agosto. Então, o que é democráticamente via uma Constituição possível. E depois vai proclamar a eleição. Para seguir a REC. Algum decreto de emergência. Portanto, não pode posicionar a eleição um par de dias mais depois. Portanto, o outro dia, por exemplo. Não está em dezembro de agosto. Mas, dezembro, está chegando pelo ponto de vista agora aqui. Que eleição não toma lugar normalmente outro dia. Em dezembro de agosto. E não está na hora de agosto. Que eleição não tem dezembro de agosto. Para o que trata as estacionas de marcas. No curso de agosto, não é uma informação. Nós estamos em dezembro de agosto. Que o impacto do mínimo possível. É uma coisa que nós estamos em dezembro de agosto. Que o país está tratando de recuperar. As casas que eles estão tratando de recuperar. No ano passado. No ano passado. Nesse marco. Que eles não recuperaram. Irmã. Que o estado mais mínimo possível. Mas, dezembro, tem dezembro de agosto. Mas, dezembro, tem dezembro de agosto. Que isso aqui está apenas um fenômeno. De uma temporada que vai acabar. Até dia 30 de novembro. Com outra palavra. Na hora de agosto, tem dezembro de agosto. Então, se embolir, socialmente afinal. É só isso. É uma parte mais importante. Para poder ter uma abordagem. Tipo, é outra coisa que nós estamos vendo. Mas, sobre a nossa questão. Quando a gente está vendo aqui. O que teria uma situação? O que é o sistema de agosto, o que está desenvolvendo. Como tem deembro. O que os agosto de agosto, o que está desenvolvendo. A gente está lançando essa bode atlântico, que está lançando a meia-meia para a riba. Mas isso também é uma coisa boa, que também passa uma coisa boa. Uma coisa que vai temporizar o sistema de tempestade. E depois, a Ernest aqui tem uma ola de Stoff de Sahara também atrás. Stoff de Sahara tem como consequência, efeito, o sistema que não está desenvolvendo de Stoff de Sahara. Para nós, aqui tem um problema com alergia, com vista, com ovo, com problemas de ralamento de roceia. Isso é uma boa notícia, que também tem um impacto grande Stoff de Sahara, com esse sistema que passa no Caribe. E tem um pouco com esse sistema que está bastante grande, com algo de jeito para a raça. Aqui está bem a riba. Mentre tanto, em Porto Rico, também tem uma medida de segurança. Não há a base acabatória para a nossa escola. Depois de março, esse sistema também vira. Mas essa parte, que é a riba em Porto Rico, então vira com uma boa direção do Atlântico. Essa é a questão de pronosticar com um serviço meteorológico, com o aspecto de órgão. Ainda não tem um pronóstico para a raça, que é omnipotente. Então, a gente vai viajar para a raça, que é assim, a gente vai preparar, a gente vai fazer isso. A gente vai avançar. 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 E a mensagem será il implications da nossa escola. Havia uma corte para a raça. Achei estava indiferente porque não seguiavamos decorando, mas é diferente de nós. Por isso, nós passamos. A tribuna, nós mencionamos que nós fazemos um vídeo na televisão também de tribuna, que nós fazemos na Caracas Bahia, aparentemente de massa. Nós pensamos que a gente carrega a tribuna. Nós pensamos que a Marta estava no aeropuerto, que a última hora está jogando um rol. Nós pensamos que a gente não escreveu a categoria. Nós pensamos que a gente não escreveu a categoria. Mas nós pensamos que o tema do governo, o tema do outro, que ficam juntos. Nós pensamos que a gestação de 3.1 bilhões de flores com o Ministro de Silvânia é exonerado. Isso é virando um problema político grande. Nós pensamos que o Partido Nacional toma um pouco de distância, para ter toda a informação necessária. Não é visto que não é assim. Mas não é uma distância fora da totalidade. Achei, o líder político do Partido Nacional, o Ministro de Silvânia, não é visto que não é uma boa explicação para o que acontece. E que a comunidade perde sem as medidas que tomam para exonerar 3.1 bilhões de flores, parecido como líder político do Partido. que é uma parte do governo atual. Mas tem uma parte, sem embargo, que o líder político avisa que vota em uma situação que é uma situação que avisa que cada ministro está individual. E se está correto, cada ministro tem uma responsabilidade individual. Isso não é uma situação que regla assim. Mas o Cusco, por exemplo, é um repórter ou não apontado. Mas cada ministro tem uma responsabilidade política individual. E se entra dentro do sistema de democracia parlamentar. O Cusco é um repórter, que é um repórter ou não apontado. Tem um acordo de governação, tem um programa de governação. Outra palavra, o porto de um gabinete, o responsável politicamente, mas tem um rei de um bilhete. Talvez um repórter vou mostrar um jeito explicativo que tem um rei de um bilhete. Explica-se, no passado acaba, que a gente não está ali fora de qualidade de manejo, então não está querendo que a responsabilidade que não tem, a responsabilidade ministerial está absoluta, e não está. É parte de um time, e o time é decidido que está dentro de direcção aqui para o trabalho, que tem um rei de um bilhete. Então se um ministro, dois ministros, três ministros decidir que não tem um problema, aí há uma banda, então ele vai ter um problema para o rei de um bilhete. E está surreendo, não está querendo que o porto de um concorso, mas é um pouco lastimado, não há esse tipo de in-depth interview, mas foram prontos, agora aqui, tem hora que nos acomodar. Então se você quiser também acomodar certos serviços, não é extra como policia e vende também, se você quiser fazer um podcast, também não há pouco por l'agore, mas não é só se Camila Römer, não posso ficar muito bom mesmo. Tanto por sua experiência, mas também por parte jurídica, e por parte da visita de Constituição, e por parte ética, e por parte ética também, tem uma organização, tem uma organização que não pode colocar na visita de coisas, sem coisas. Não, tem uma organização que tem que compreender, tem direção aqui para o trabalho como team, como, de caso aqui, como gabinete. Tem, mentes tanto, tem a causa de, de exoneração de 3.1 bilhões de florinha aqui, tem que recorrer uma opinião da visita, e de repente, não, tem que compreender, daqui, como é que o significado, ele vai exonerar, 3.1 bilhões de florinha, na deba de belastro, ou, corretamente, a senhora Largo de Sicília, disse assim, verdade, tem que compor a parte de Gê, por a bem, para o manejo de governo. Mas, em lanta, tem outra pergunta, com a raça, e pergunta fundamental, tal, de como o partido de governo, o partido nacional, pedir, com interação, de quem beneficiar, de 3.1 bilhões de florinha. Mas, sobre a notícia, não está mais, com a raça, interação, quanto a metade que ele gostou de estar parfeito, a visão bar e viaja, experto na indicar, com o estar parfeito, tem que acreditá-lo em giz, mas, é um ponto importante, tal, quem é beneficiar? Mas, não tem a pergunta, mas, não sabe, que companhia de ex, de jus, a certa cultura beneficiar, tem informação, com o diferente hotel, a beneficiar, aparentemente, tem que compreender, que o 75% de renda, com a beneficiar, a companhia que beneficiar, tem que compreender, com a renda de 2.5 bilhões de florinha, o 75% de pagador de balanças, grande. O que é que é enorme, não está, não está com o banco, com o hotel, com a companhia, com a entidade, com a privada, mas, finalmente, a gente, é uma chiqueira, que tem um grande, com o dever de balanças, também, na proporção, tem ex, na geração, está bom. Não, não é bom, 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 em bolando é tão mais chiquito e minha mãe é co o pedrito a capa de belastinha da um suma mas você vai saber o peru dinam vida algum milho rinca se impacta grande promissas que relevante balanças a como maia e aia um isolador de belastinha de 2 milho rin 3 milho rin bom grande o aia é só esse ponto colante é informação duro tenei obviamente é bom explicado o nosso exigir a dona informação uma boga o santa corda bom mas que ele vai conseguir o tempo o que tem uma que ele vai conseguir a minha profissão como único para que ela obedecer na batimida mas eu não sei como isso com o sistema de funcionar não porco mim avisa um bar de via mas uma bíblia um bianco a mim não me saco fora do ponto de vista de belastinha bom nome número de companhia da companhia não precisa respeitada direita fiscal se o ministro deve dedicar a vista com a companhia de jus a raia um favorecimento fiscal motivo de medida e não se acaba da qual pelo lado a nossa loja por isso aí pera hora de me estava tendo aqui para me de comer se mencionar e outro renda lantambe pois e não está para a questão da mina botamara botar mais o outro error riba um error a mina botar bem viola pra investir e companhia e de indivíduo não deve belastinha e sem a bisa até outro outro bota bisame de e 2.5 bilhão florínco para exonerar em em que número está com o meu nome do nome do nome de elecrafal emita sopa negra bem lácte a mim o número comunista de agita com de andvanger e aspecto aqui era trobe porque a gente vai bolar um dia a dia aqui, a turco vai em bacalha, mas o que pode encorajar é esse gomitar pistame de categorização de 3.1 bilhões de florins de belastro em coma ex-general, vamos lá, 30% da de Jan and Aleman, a turco vai em bacalha, mas é esse gomitar, de Mariano Heide, de Cluso. Outra parte da categoria de Sábami é o local de 2.5 bilhões como mencionava, quanto porcento de banco não beneficia? Quanto porcento de não beneficia? Quanto porcento de companhia privada de construção, de supermercados e outros? Quanto porcento de beneficia? Quanto porcento de ensaiança de Cabo Mestre 2 de 1? Quanto porcento de beneficia? Quanto porcento de beneficia? Quanto porcento de beneficia? O que porcento de escolas é quanto porcento de beneficie? Quanto porcento de beneficia? Quanto porcento de benefício? Quanto porcento de benefício? Quanto? Quanto porcento de bote? Quanto porcento de libertades? Quanto porcento de confondição e do melhor. O que porcento é algo que vale benefício de todos os amigos, amigos e famílias. Se você está em cérebro, mais podemos pular a c Fourth Oito, Eu espero que o Estado não me faça no momento. Eu estou mostrando que aqui se trata de um escandalo mais grande. Um escandalo maiúsculo. Eu quero dizer que na minha história de cada 50 anos, eu me vejo um escandalo financeiro grande aqui, no sentido da escuma que está envolvido. Agora, eu estou vendo um escandalo. Eu tenho 400 milhões a evaporar. Eu estou vendo Queen of Sabah, o Parker, eu tenho uma grande quantidade de escandalo. Um escandalo financeiro, é uma proporção que nunca nos países não viram. E se eu me mirar bom, eu tenho um escandalo. Eu ponho meu escandalo para sobre um expert de balança. E um expert de balança, é uma violação que nós lemos. E essa a regla de Estado, e a grande trata, e elas estão iguais. Não são as pessoas que precisam pagar, e a liga da empresa, vamos ter uma companhia que não são meus amigos, e a bancos são meus amigos. Não são as pessoas que precisam pagar. com a pressão de banana de cidadão comum a paga um grupo que desimparava topos na exceleira e também estão com a paga bosta castiga na pressão e stress bem de auto com a minha hora um aviso de derrubar de manhã na bobe vende um parico de maia um ano também não parece que a minha é de um caso caminho sabendo de um soma de 3.1 bilhões florim a que os manda que a logra com as 2 mil florim e da bairro de 20 e em loura e terminava e proporciona a visita com a vaga não me senta assim nada e proporciona que a gente tem uma boa coisa de gente que deve belastecido, mas que é insignificante a totalidade de belastecido com aquele bacalhão. Então, a gente tem uma carta de pão de vangar, a tag que eu simbolizei, Vindish. Geração, gestor de Maínta, de Uami Tempo, no último lugar, um Vindish e uma petição de Andvanga de Corsal, Lopende, escuta bom. Um pick-up Hyundai 2022, um pick-up Toyota 2023, um Toyota bus 2008, um caixa de palo de duas portas, escuta bom. Um caixa de palo de duas portas, um mesa de palo, um plac de mural para escote de metal, um aparel, um aparel para escutar, um aparel para escutar, um aparel para paga candela, e algum outro artículo. E então, a gente tem uma breve graça que John Monsanto não pagou um aviso, porque eu não me disse no contexto do que eu estava vendo, no ano. Benta pagou um swipe, um swipe, um artículo na Benta, um aparel na standaçofslag. Caio Coimano e na Benavista, e na Industrie para a New Haven Unit, via Dockwerk, do que a parcémico outra companhia Amori. e deve ter um conto de companhia para ter uma empresa cheque. Agora, se você não vai me desistrar, se você não vai me desistrar, mas de uma situação que não se paga de 3.1 bilhões de florinhos para exonerar, uma caixa de pa... O que te ajudava? Pode comentar um abuso e tal. A gente como a mesura cobra, a gente grande como a mesura cobra, mas de uma coisa que não vai me desistrar. Agora, se você não vai me desistrar, se você não vai me desistrar ou se você não vai me desistrar. Para entender que isso é uma situação de proporcional. Uma avisa, assim, se ela está falando aqui. A gente tem um problema que não vai me desistrar. A gente tem um problema que a gente tem um problema. A gente tem uma questão importante que a gente tem um problema, 3.1 bilhões de florins de uma totalidade de exoneração de 3.1 bilhões de florins. Você não vai fazer uma situação, porque esse é muito bom. Você pode encontrar um amigo político, uma família, então você tem uma das comuns que tem um mundo também muito forte, e nesses que acontecem. Você pode fazer uma vantagem de votar? Você pode fazer uma vantagem de votar? Você pode fazer uma vantagem de não ser mais acontecem? Você pode fazer outra vantagem? E na hora de fundo não está presente. E aí? Agora está sendo defunto. E tipo de gente vai lá? Ou vai lá? Tipo de circunstância. Então não sei se não está a confundar, mas não é perdado. Que menos. Que menos proporciona a vista que está passando nesse país. E na hora de partir não está parado. Duro. Para duro. Quase que é um abuso. Eu estou com a renda de estresse, pois o outro não vai vender, etc. O que eu estou com a renda de general? Quando está com a renda de bom amigo, não vai? Vai para a depressão, não vai? Não vai? Não vai? Você não esqueça. Não tem rabia. Agora a renda de bicicleta aqui. Não tem trabalho. Outro tema para ter sua atenção. Não. A gente está aqui dentro do tema. E para quanto a atenção você está aqui, tem essa essência do problema. O problema está a exonerar indebidamente, ilegalmente, contra a lei, contra a Constituição. E não se suspeito grande. O problema é que vai exonerar para sobratá a gente grande da sociedade. E não vai querer beneficiar amigos da família. e, talvez, por um mês, por um mês, por um mês, por um mês, por um mês. Não vai querer dar conta quanta ministra você está beneficiada. Não sabe por que está quanta ministra você está beneficiada. Mas não sabe. Não sabe. Não sabe que tem curso de escola que eu tenho recolhe. Aí está. Há uma exoneração de balastro? Com a companhia? Há uma exoneração de balastro? Há uma exoneração de balastro? E não vai dar as perguntas sem dar o ato. Não sabe. E contesta não é devido. E normalmente, se tem repercussão. Quando você quer repercussão política e tal. Esse é um pato político. Esse é um pato penal. E uma exoneração de entregar um queijo no Ministério Público, quando tem entera coisa aqui. O Ministério Público não é reenchonatável. É o Ministério Público diligente, dinâmico. Não é reenchonatável. Não é reenchonatável. Então, a oiêra. Eu já chamo a bíblia. Então, ela vai entregar um queijo na Corte Comum de Justiça. A bíblia. A bíblia tem direito. A bíblia tem direito. Se vai entregar um queijo no Ministério Público. Não é perseguir a renda ou instância. Eu vou lá na corte. A bíblia está grátis. Eu não farei muita comparação. Com a criação de direita. O que vai mesmo é defender o caso? Mas é abogado, não é pouco. Ou é vista três chão ou seis. Tirar a câmara. Tendo que dizer três chão ou seis. Vai entregar um queijo contra tal hende. Tal órgão. Tal mandatário. Não é assinado com ele. E realmente quer um pouco. O grupo de Elvis de Andrade vai entregar. denuncia não está comprando esse sistema, como é que funciona. Nós só vai nao, desde a setura de denuncia, não vai nao. A ministra vai off. Nós só vai artigo 15 de procedura de prescrição penal, menta que pela moeda, em abogostia. Mas vamos lá começar, e assim, se avisava que boteia direito e depois de uma não contestava, ou nao, agora não é Nangabo, mas eu quero avisar que não está em suficiência de mérito para essa investigação, a sua ordem do Nengabo, após o uso do artículo 15, também a gente pede a Corte a obrigar o Ministério Público e o Procurador General a comissão de investigação penal. A Dra. Reta logra, mas é um recurso para evitar que a gente trabalha com o Ministério Público e Procurador General, muito arbitrário. A gente pede com três vezes independente também, a gente tem assim, Mariana, a gente tem que entregar, ter um dossiê, que não? O mérito de conseguir para o Ministério Público investigar o caso aqui, então tem que ter uma ordem do Ministério Público e Procurador Federal para investigar o caso. E aí era um grupo sul cana e hiena, não manda a vista, tem que ter sugestão de off aqui, tem aqui, não sei, não tem que ter uma denúncia fora de MEG, tanto que agora não esqueçam com a parra. E quando o Banco Central foi a Dengê, referida a Dengê, foi a denúncia que não se contradicou. a Dengê, foi a Dengê, foi a Dengê, que durante um ano, não sei nada. O Banco Central não manda a vista, não tem que ter sugestão de que na Corte não sejam denúncia de fazer um documento. Como a parra? Um ano que tem cinco lunes passam no Estado. Como se a Dengê fosse a Dengê, referida com a sombra, como a Dengê, que ainda pônta, que seja parte do problema, ainda vai para a Corte que não sejam denúncia que o que a Dengê não sejam envolvidas. Então, não sei denúncia, que era um pouco para show. Mas é bom para a Amor, como habitante de Corte que sempre tem o direito para a Corte entregar um ferro. Não sei nada com isso, mas vou acudir na Corte e na Corte. A Dengê só tinha que receber a Más Conocir. Mas o mundo que está consumindo, nem caia, nem corando, tudo caminhando. Não, mas é só um momento profissional, um momento aceitável. Eu estou mirando com nada, eu estou batendo, eu estou batendo com carca na ropa, eu estou me dizendo que Andrade me se veja sobre isso aqui. Tudo é que eu não entregar, eu estou a mais com 20 que eu estou a entregar, condenado o papel. Eu estou a avisar, eu estou a me entregar aqui o tal dia, tal dia, tal dia, documento aqui. Não se entende nada mais. Você está por fazer um favor à base de direito que eu tenho a Corte de 5E para obrigar o Ministério Público para começar uma investigação. Então, eu estou a trabalhar para o seu trabalho, mas é o último recurso que nós fizemos. Corte-Fereza para o que tem um papel ou um engu陽aljo deutece. O Ministério Público assim, como eu estou a hoor Acaba, o banco, muito proibido, o banco e que eu dou porque eu vou dar um bloco proibido. E eu deixo um problema com o banheiro, que eu faço um estivinho para o banheiro e eu faço um um estivinho para o banheiro que eu faço um estivinho, e eu estou a me entregar porque eu fico prestado, eu vou te matar Então, a gente mora com a pressão e não se bala com pressão e estressa. A gente mora com a pressão, com stress. A gente mora com a nossa carta. A gente mora com a porta. Não vou pagar. Essa é a sociedade nossa vida. Lhe disse, o Ministério Pisa indicou que o direito é segurado na linha da garantização. O direito é segurado na linha. Preocupante, mas não tem no deal. A gente não tem no deal. O Ministério Pisa não aprovou a decisão. O Ministério Pisa não aprovou a decisão. O Ministério Pisa não aprovou a decisão. A gente não estava assinada na provisão do parlamento com a pega, com a choca. O pessoal tem uma solução para que o pessoal tem o grupo mais grande e o pessoal tem o grupo mais grande o grupo mais grande uma nota de preocupação que tem um bom pensionado e depois de celebrar com o champanhe e o pessoal tem 30 milhões em 50 anos e 5 milionário para celebrar grandes smiles no lombar hipoteca e irmãos e irmãs e irmãs e irmãs e irmãs e irmãs e irmãs e o povo não morreu something. Neo Então você vai pagar 32.3 milhão de clorinha, o que é a solução? Talvez você não tenha pensado que o deal vai dar uma nova proposta, o mesmo modelo. O mesmo modelo, você vai pagar 35 milhão de clorinha por ano, durante 30 anos. O Banco Central vai pagar 15 milhão de clorinha por ano, só mais. Então você vai pagar 17.5 milhão de clorinha por ano. Agora, você vai pagar uma nova proposta. Uma nova proposta não tem eleição. Está comprovando com a senhora Gomes e o Ministro de Finanças. Você vai pagar uma nova proposta. Então você vai pagar um ponto de procedura. É verdade. Um grande erro de Silveira Jacobs, o governo da firma, é que tem aprovação de seus estados. Na Cachau, tem mais discussão. Está bem unanimemente de acordo com o que ele disse. Como eu compreendentei. Então você vai pagar uma estratégia de boa hipótese para o futuro. Mas, de todas as maneiras, é muito bom. Está informada. Há informações do governo da corte. A celebrar no Banco Central de Cachau de San Mar. Está tem piña. Está tem queixi. Está tem champaña. E está tendo a picar a sonriente. Incluindo o ministro de San Mar. Está aqui. E de Silveira Jacobs. Mas o resultado é que está. Está tendo um bom dia. Estava tendo alguma coisa na boca de Chapalapan. Um bom dia. No mesmo bom dia. E... Osso sentado é como... Eu me imagino, amigo, que tenham alguma power... of politicians vivam. No mesmo maior produtos do balista. trobe na morrente cabalheira e pensa caralho nós tem um esse arroio de guerra o que entre em 2 guerra e guerra entre protestando a salivar de carta de pastor não tem matrimonio de mesmo sexo a gente passou cristiano a manacarta vai ficar bem pisar o protestante na salivisa porque não pode saber se não está de cárter não está reconhecendo os mesmos de cárter a sobra não compreender com os bons a gente está tratando de matrimonio na mista e não separar estado e mista na salivar de grupo e não tem crises de outra crise mas o de cárter com e o seu chão de fabricante da visão não se quer coerdo de cárter com a mesma produto não mais barata bem com o chão o outro grupo tá isso onde importador da vista conosco e de acordo com o edil de cárter com o governo aí eu e na carreira explica e mentada de como você explica mais temprano para o meu vai o trabalho quando passa com um problema ou explica basta ampli por certo e vai de bem por mim essa pista sobre celebrar na grande ideia e cari compa firma mamã da felicitaram com na medaia na de oro con aia mamã da felicitação e dame de espírito de cari com espirito carimense conta comercial financiero es eso solidariedade em pueblo na felicita orneda em lucia ouro dominica ouro lima na visita não a nome de povo de costa oi não se botar o terceiro papel no meu nome o tobiano no bom no puntero é mais internacionalmente de algum curso com a noral aqui está se por meio piano lo que era presidente de comitê olímpico internacional ma bisseis e maio e de combinado na senhora de interessado de repente não tem um artigo com a vista e senhora quizás pago vira e com a ruas da membro de comitê ejecutivo de comitê olímpico internacional que era estranha o problema é que lo vira efe de comitê olímpico internacional da nicola ruas realizava quatro anos sim parecola nos olimpiadas nicola ruas da posição e que mas basta barra de 20 e 25 nada de reprimor todo dia vio cacai na a brasil os da metam costa realmente que tá ouve pena por el video na literatura en el avión o namana para en el navio en el avión yendo bom o mira idato relativo avión ok é previamente circular o O editor ainda não vê se o negócio vai bom, vai ter um pouco de tempo. Bum. Morto. Morto não há tempo. E o Trump entrevista com o Donald Trump. Ela não sobeu um fiasco. Tem um problema técnico mais grande. Trump incoerente. Pressionado. E se tornando de Kamala Harris. Tem que avançar no máximo. E o que é que é ruim? Não se siga dizendo aqui. Ele está bem louco. Ele está bem louco. Aguilhem. Ele está de lado. Ele está de lado. E também... Tem dois cuscos que a família era pequena. Um minuto a minha senhora. Essa mãe conseguiu mais grande vez? Porque eu me mandei. 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 uma moneda, um quarter, com a cara de Celia Cruz de Bajé. Ela começou em circulação, dia 9, uma grande aventura. O estado, para o marcar, um quarter com o ícone de Stelia Cruz, e mais casal, e mais NEMOE. Se eu me interessa, eu me informava uma ideia de quatro NEMOE na Cotariba e Quarta Novo com o Mercasalia, a saca, mas eu me estava bem interessado em em seguida de Celia Cruz, um quarter com a cara de famosa cantante de Bajé. E na Miami na década de 13th Street, a Bira, que eu me interessa com a Florea Estefan também, a nome da Bira. Florea Estefan Crete é também, a Bira. Bom, é isso vai acontecer agora, mas eu tenho 30 minuto de informação, eu tenho esquecido que a gente não me interessa, mas algo que não é relevante, a sempre pode tereze e a maioria das sete casas para o meu avião. Então, dê. uma hora que você vai vir no site www.wavv.renajo.com e todos os contos de banco, os que vêm e o nosso aporte está substancial, para nós vamos navegar o que tem, não somos condições, mas também de uma informação, tem que ser um sacrifício, se aí um paribia acaba, tem que ser um sacrifício, essa pessoa é uma ave fora de cinco horas, e acaba preparando. Não, eu tenho que preparar, eu tenho que preparar até esse tempo, eu tenho que preparar até o dia. Mas no momento eu tenho que preparar, no momento eu escrevo, eu tenho que ir para o papi com o louco. Tampouco. Isso é para o papi com o sentido, está pensando que essas coisas são diferentes, para o papi com o sentido, para o preco o brain, para embolsar a minha pensa, e para formar a minha opinião o mais tanto possível. Então, ele falou que não conseguem levantar a minha opinião porquemalar porque tudo imbältiria a gente. Por aqui ele está falando de qualquer maneira porque eu verwenderompesta minha opinião, mas eu tenho que esse homem que choses делать, é porque eu sou o espirito, tu daqui, tu trriança gratuito, te vai sernekosbacks ng富 Vers. Obrigado. Pasou um feliz dia de estresse. É chamá-se aqui. Eu suponho que esses cinco órgãos nos streamam de atares em algo urgente nos informam isso aí devidamente. Bom, feliz dia.